Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores, assessores, imprensa. Bom, quero comentar um pouquinho uma visita que eu fiz na Fundetec, a Agrotec. Fiquei bastante chateado em ver um espaço tão lindo que já visitei com vários alunos, deteriorado, jogado as traças, falta de manutenção. E nessa visita eu tive o prazer de estar junto com a doutora Lilian Tavares, também juntamente com a dona Wanda, que tem um trabalho lindo, junto com seu filho Márcio, à frente da causa animal. Então, é um espaço de 230 hectares, tem um espaço que podemos adequar juntamente aos animais, onde tem a abriga aí, na residência da dona Wanda, 160 cães. E é um compromisso, inclusive, do Executivo para alocar esses cães que estão realmente aí nessa casa. Fora isso, tantos animais abandonados, eu acho que nós estamos discutindo bastante essa causa, que há 20 anos está parada, e é um absurdo, não é? Tive também resposta aí. A Secretaria de Saúde respondeu negativamente ao requerimento referente à causa animal, devido à situação do STF, que é de competência da Secretaria do Meio Ambiente, promover ações nesse aspecto, que eu acho de suma importância à causa de todos. É um absurdo que há 20 anos não existe nenhuma parte da Secretaria do Meio Ambiente, ações e recursos e cronogramas para o projeto de construção ou de zoonoses ou de uma clínica que venha somar forças com esse projeto. Fora isso, nós vemos que nunca foi efetivamente criada aí uma ação, uma audiência pública para nós discutirmos esse assunto. Então, é um absurdo, não é? Nós vemos todos os dias cães sendo maltratados, judiados, pessoas engajadas no projeto, independente do Poder Executivo, independente do Poder Legislativo, estão à frente desse projeto. Mas eu digo o seguinte, meus irmãos, tem umas imagens que já estão sendo mostradas ali sobre o espaço onde eu visitei, a Agrotec. Então, nós vemos que tem um espaço ali que pode ser adequado realmente a vários animais. Pode ser colocado principalmente emergencialmente essa questão do abrigo São Francisco, que tem 160 cães e quem cuida? É a dona Wanda e o seu filho Márcio. Muita gente engajada nesse projeto, várias ONGs, vários protetores. Eu sei que a discussão é longa, é árdua, porque muita gente fica bastante chateada porque muitos anos são discutidos. Mas nem é uma ação efetiva, emergencial está sendo feita. E nós vemos que a depredação desse espaço que eu vi também da Fundetec é gigante. Olha só, ali nós vemos, inclusive, uma reinauguração e depois um momento todo deteriorado. Eu estou rindo, mas não é para rir, não. 2014, olha só, o mato. E nesse espaço eu já estive visitando com vários alunos, nós mostrando espaço. Pode ser, inclusive, Fernando Robert, a parte turística. Cascavel fala muito em turismo e tudo mais. Uma ação turística, por que não? Olha só, jogado, muito. A gente vê a depredação, vê pessoas que ninguém mais utiliza da melhor maneira, que é visitar, levar informação, levar os ônibus, levar os alunos. E por que a gente não utilizar? Se Cascavel tem 320 mil habitantes, uma cidade maravilhosa que cresce a cada dia, devido às pessoas que trabalham, que ralam, fazem o melhor. Mas tem que ter uma questão emergencial. Chega de nós só ficarmos falando, ação imediata. Se nós temos essa possibilidade de determinação junto ao prefeito, se é um compromisso do executivo, então nós temos também que cobrá-lo. Da melhor maneira, responsabilidade e ajudarmos também nessa gestão. Eu acho que cada um está realmente para fazer o melhor, sem egos. Nós estamos para somar forças com a população, fiscalizar o nosso papel principal, é por isso que fomos eleitos, e é por isso que eu realmente coloquei, e nessa visita foi para um fim, e acabei notando lá essa parte de depredação, falta de manutenção nesse espaço. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Obrigado.